E salve, salve galerinha, sejam todos bem-vindos de volta. Já estou aqui naquela missãozinha lá para poder resgatar o tal do Micah Bell, mesmo contra a minha vontade, mas vamos lá tentar resgatá-lo ou não. Não sei o que vai acontecer, mas é isso. Não sei o que vai acontecer, mas é isso. Não sei o que vai acontecer. Estou no caminho de uma gangue perversa, chamando o Driscoll. Eu ouvi que você teve algum tipo de incidente. Nós não estamos lidando com os bounties por aqui, filho. Eu estava apenas me perguntando se eu pudesse dar uma descrição. Bem, eles não eram amigos. Eles estavam em uma luta e dois homens foram mortos. Agora, um deles é um idiota e o outro é um tipo de mistério, então talvez eles são os jovens. Você pode olhar bem o suficiente. Quando nós os colhamos. Obrigado, Charles. Deixe-me sair daqui, velho! Está aqui o verme. Não. Deixe-me sair daqui. Eu não tenho decidido. Deixe-me sair daqui. Não estou brincando, carro, Poco. Eu ouvi tanto de barrigo na sua boca. Eu ouvi tanto de barrigo na sua boca nestas seis meses. E agora, eu tenho uma oportunidade de assistir você ser silenciado. Mas você tem que fazer algo... Eu sempre olhei para você. Ah, para! Não tenho que dar um jeito em porcaria nenhuma, mano. Eu posso matar ele? Caralho! Pegue aquele filho da puta! Melhor, fiz muita merda Eu pulo as conversas, galera, não se preocupem Pronto, pulado Agora a gente vai lá no Micah Deixe-me sair daqui, você maconha Arthur, Arthur Olá, amigo Mano, tive um bom tempo, não é? Você vai me sair daqui? Eu ainda não decidi Real engraçado Ah, não é brincadeira? Então não tem jeito, eu tenho que soltar esse vagabundo Sim Sim Hook that over the bars See if you can pull them off O que um desastre moderno isso vai ser Apenas puxar essa luta, vamos lá Oh, trem pesado O que é isso? Vamos lá, Arthur! Eu tenho mais brinquedos para salvar a minha vida! Eu vou para você! Não vá dessa forma! Vamos sair daqui! Eu tenho um negócio de não fechado! Acertei-me, Morgan! Acertei-me? Você finalmente perdeu seu mal! Vamos sair daqui! Estou indo, Arthur! Mãe de Deus! Eu deveria levar você para você! Nós estamos agora, Morgan! O que você quer fazer? Eu vou matar essa cidade toda se eu precisar! Nós devemos ficar muito longe! Vamos lá, Arthur! Vamos lá! Ah! 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 Nós não vamos sair daqui! Quem? Olha lá! Temos mais que entrar! Eu posso ver isso! O que eu estava atirando? O que eu estava atirando? Vamos lá! Vamos lá! Onde estamos indo? Vamos lá! Vamos lá! Estamos fazendo uma chamada de casa! Ah! Há mais desses morons! Ops! Sapato sortudo! Seja bem rápido! Nós realmente devemos sair daqui! Calma-se-se, mulher! Como eu disse, eu preciso... S3-se-se! 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 Esta nem dura, Mica! É para norma! Você sempre tivesse como se tornou, que graseira, garota. Desculpa-me um minuto, Arthur. Olá, Manny! Eles tinham algo de mim! Minhas armas! Eu lhe mostrei! E agora eu vou mostrar o resto dessa cidade! Você realmente perdeu essa cidade! Não! Não! Você vai perder algum lugar em frente de sua cabeça? Não! 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 Vamos acertá-los! Vamos! Vamos! Por aqui! Sim? Quem quer ver eu me ligar? Você está na frente dele? Ele não consegue acertar o cara! É brincadeira! Vamos! Segue-me! Ok, é hora de sair daqui, Morgan! Agora você quer sair daqui! Você espera! Ele está rindo, Morgan! Eu não tenho muita escolha! Não! Eu não tenho muita escolha, né?! Você vai pagar por isso! Eu não tenho muita escolha! Ah! Eles não estão me livrando, não é?! Ah! Ah! Você vai pagar por isso! Enfim hein Maica, matou alguém! O que o diabo foi isso que você colocou lá? Tem que ser foio, tudo bem. Fio? Fazendo uma chamada de casa no meio do tudo isso? Não é muito que eu me importo mais do que essas armas. Isso é claro. Quem foi aquele cara? Skinny? Sim, nós nos juntamos por um tempo. Ficamos um trabalho de banco no sul. Não acabou. Eu vi como acabou de terminar. Ele vai me deixar. Eu estou começando a imaginar que eu tinha. E você é o Lenny também. Se ele não nos encontrou no tempo... Sim, todos serão agradecidos profusamente. Eu prometo. Sim, bem... Você é sorte que o Dutch tem o seu destino. Algumas razão conhece. Oh... Eu acho que nós finalmente nos perdemos. Eu espero. Eu estou dando uma colher. Minha forma de dizer obrigado. E obrigado. E obrigado. Eu estou dando uma colher. Então, por que você tem que agir como o juiz? Olha, escuta. Eu me desculpe, mas nós somos famílias agora. Arthur, você e eu... Eu... Os filhos do Dutch. Nós somos irmãos. E às vezes... irmãos fazem erros. Eu estou indo para o meu pequeno campo. Eu estou indo para uma colher. Eu estou indo para uma colher. Venha me ver. Talvez eu posso fazer coisas para você. Você não está indo para o Dutch? Não, eu sou um cara ruim Arthur. Eu não estou vendo Dutch até que eu possa lhe dar uma oferta de paz. Tchau agora. Tchau. Tchau. Se você não é inscrito do canal e chegou aqui por acaso, por favor, peço que você se inscreva e assine o sino das notificações para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Beleza? Galera, obrigado a todo mundo que me acompanhou até aqui. Fiquem todos muito bem e até o próximo vídeo. Tchau.